Tá vendo essa capa branca? É branca. A fachada vai precisar ser branca. E aí nessa fachada vai ter os donos necessários pra que de verdade se compre aquilo que o Senhor tem pra sua vida. Eu vou dizer algo pra você. Passou e se não der certo, não tem problema, já deu certo. Porque você já começou. Não tem por que não dar certo. Não daria certo se você não tivesse começado. Agora tá lá, tá funcionando. Então é só ir pra frente. Sabe por quê? Tá tentando ser um grande empresário. Porque você tem uma grande empresária. Uma grande empresária. Uma grande empresária. Uma grande empresária. coisa para o Brasil. Oh! Tchau! Tchau!